Saudações galera do World Players Plus, eu sou o Jim Drago e hoje eu trago pra vocês Lost Ruins. Eu tô jogando essa versão da Steam, eu ganhei esse jogo, eu ganhei pelo site do Kimmoller, que é o jogo que recebeu a chave pela distribuidora que é a Dangan Entertainment, espero ter falado certo, e a desenvolvedora, a Altari Games. Vamos jogar, é a primeira vez que eu vou jogar ele, tá? Eu nunca joguei, ele tá em português, como vocês podem ver, né? Dificuldade, acessível, recomendado, veterano e hardcore. Recomendado, vai? Uma coisa que eu gostei de ter recebido a chave desse jogo, é que o jogo que eu queria, ele tava na minha lista de desejos da Steam, e eu tive a sorte de receber a chave, né? Agradeço de verdade, tanto ao Kimmoller, o site, quanto o desenvolvedor, a distribuidora, a Dangan Entertainment, o Altari Games, e vamos lá, vamos testar, né? Tá perdida, minha filha, falta de memória, tá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, legal que eu tô aparecendo as setas ali, mas eu tô com controle. Ó, bolinha na esquivinha meio doida, não tenho arma, Oi, moça. Um cocavo. Boa pergunta. Beatrice? Beatrice? Sei lá. Eita, tem certas coisas que perseguem a gente, né? Ah, só amnésia, briga. Esqueci dessa palavra. Ah, tá, vamos lá. Bonitinho a personagem, né? Que acampamento? Informações insuficientes. Assim eu tô pulando que nem doido. Por falta do que fazer, tá? Entrar no portal. Eu tenho escolha? Uai. Não entendi. Tá, enfim. Obrigado. Tem monstros verdes por toda parte. Estou me esgueirando pra evitar eles, mas é só uma questão de tempo até que eles me encontrem. Eu quero ir pra casa, eu quero comer a comida caseira da minha mãe, mas não consigo me lembrar de onde eu morava, ou qual o gosto da comida que ela fazia. Não consigo nem lembrar de comer a minha mãe. O que aconteceu comigo? Eu não sei. Mano... Essa espada Gladius... Ela tá com um esquema meio... Pesado pra ela, sabe? Tá vermelho. Olha como é lenta. Essa espada é melhor, eu acho. Sai fora. Ai. Isso foi. Uma cabeça. Ah, papel higiênico. Papé higiênico. Cenoura. Ah, tá. Entendeu, eu acho. Sei pra onde eu vou? Não, não sei. Eu quero explorar. Vou ir por aqui. Oi, você? Pãozinho, queijo... E logo vou fazer um lanche. Oh, são incríveis. Sapatos alagados, assim. Olha aí. A faca é rapidinho. Ah, pra que demônios eu quero sapato? Hum, vamos ver. Eita. Barrava d'água. Olha, interessante. Tô num beco sem saída. Tem um pequeno vão por onde alguém pode rastejar. Mas não tem como passar pelas pontas afiadas que estão saindo do chão. Já pensei em voltar pra onde vim, mas agora está cheio de monstros verdes. Ah, goblins? Doentes? O que eu posso fazer? Eu vou arriscar e tentar rastejar para o outro lado? Pelo menos. Não sei. Ui! Caraca! Esperava isso, não? Sai, morcego! Não consigo passar por essa parede de madeira. Não parece muito forte, mas não consigo quebrar ela com minhas próprias mãos. Se ao menos tivesse alguma ferramenta... Tipo isso? Qual será o caminho lá? É... Olha a mulher ali embaixo. Espera! Ai! Vamos ver se é aqui ainda. Ai! Vamos ver se é no arco. Caramba! Vamos empurrar isso não? Tá, eu vou ter que conseguir alguma coisa então... Nossa! Posso entrar na água? Posso. Deixa eu ver uma coisinha. Ah, a Gladius é mais forte. Deixa assim vai. Hummm... Só meio que quem aqui é torto. O que é isso? E se não tiver como... Dropar alguma coisa? Acho que tinha que colocar aqueles insetos que eu matei aqui... Agora ferrou! Deixa eu ver se eu encontro o caminho... Se não, meu new game vai... Eu morri... Inteligente, né? Eu vou fazer um setinho, vai... Vocês não querem vir aqui, não? Aqui, ó, seus bestas... Ah, filha da... Ah! 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 Ai, caramba! Que caquinha! Ah! 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 Ah, aqui no morro. Fiquei pensando demais, me atrapalhar. Depois que toquei o fluido verde no chão, parecia que meu corpo estava pegando fogo. É definitivamente uma substância muito venenosa. Tem muito dela para evitar, então preciso descobrir uma maneira de me livrar dela. Se houvesse uma maneira de fazer fogo, eu poderia tentar queimar, mas não consigo encontrar nada que eu possa usar para acender. Tá. Agora eu me lasquei, que eu vou me queimar, né? Ah, não. Achou o acampamento. Falei que era um óculos. Nossa, eu tenho que buscar o giro com você. Arco, bastão, dinamite, quantos em dinheiro? 104, beleza. Espada longa, faca de cozinha, garrafa de óleo, jarra, machadinha, pacote de flechas, dar de fogo, dar de fogo, dar de fogo, dar de ignição, número de couro? Cara, acho que eu quero... Ah, não sei. Dá o arco, vai. E não dá para comprar flecha. Me lasquei. Ah, não dá para comprar flecha. Ah, no caso, poderia voltar para cá. Entendeu, entendeu. Vamos seguir o jogo. O que eu posso fazer, eu não tenho como conseguir mesmo ir mais de volta. Ah, não tem. O que é isso? E aí, lá vou eu. Se tem um caminho pra cá tem alguma coisa. Zumbis. Oh! 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 Droga 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 Tá Bastão de terra Hum Caramba, duas vezes Progresso de conquista, um gladiador pita Sempre use em esquiva, a melhor coisa que vocês fazem Deve descer? Não sei Ah, talvez deva Será que eu vou achar um boss antes de acabar o vídeo? Ah, consegui A minha vida Acho que eu vou achar um boss antes de acabar o jogo Não, quer dizer, antes de acabar o vídeo Acabar o jogo Meu Deus Eu sei que ele não vai dar uma ideia Vim agora Olha Meu Deus, não pulou Não 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 Bom pessoal, é isso. Como vocês podem ver, eu sou muito ruim E eu vou tentar melhorar nesse jogo Qualquer coisa eu trago um outro vídeo mais pra frente Beleza? Agradeço a todos que tenham assistido o vídeo Agradeço novamente ao Kimoller O site que me ajudou a conseguir essa chave E a Dangan Entertainment E a Altar Games por ter liberado a chave Beleza? Então é isso aí pessoal A gente se vê numa próxima Que a força de Star Trek seja com vocês E eu fui E aí E aí